Tem 21, processo 48.500, 8.743, 2008, 8.9. Traceres para Copel, geração e transmissão S.A. de parcela da participação da geração Céu Azul S.A. na concessão da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, otorgada por meio do decreto de 19 de julho de 2012, localizada nos municípios de Capanema e Capitão Leone das Marques, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor José Jorgo. Bom, inicialmente, senhores, esse daqui é um processo que deveria estar no bloco, mas ele chegou só agora, no início da semana, e, dada a urgência, eu coloquei de forma normal. Vou ler só o relatório e passo ao dispositivo. A S.C.G., por meio de Nota TEC 262, de 24 de julho de 2014, analisou a solicitação para transferência de 30% das costas de participação da S.P. e geração Céu Azul na concessão da O.H.E. Baixo Iguaçu para a empresa Copel Geração e Transmissão. E, de acordo com a análise efetuada, os requisitos regulamentários foram atendidos, a razão pela qual a S.C.G. recomendou à diretoria anuída ao pedido, mediante emissão de resolução autorizativa e celebração do termo aditivo ao contrato de concessão. Adicionalmente, considerando que, após a análise do projeto base da usina, a S.G.H. constatou a necessidade de alteração do nível de água do Márcio Márcio Mórum, do reservatório da S.C.O.A. 261, de 60, e foi sugerido aproveitar a oportunidade da emissão do termo aditivo e concessão para atualizar o citado parâmetro. É o relatório, passo direto à decisão. Diante do exposto e considerando do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, com vistas à aprovação do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 2, de 2012, MME-UHE Baixo Iguaçu, porque visa transferir 30% das cotas de participação da S.P.E. Geração Céu Azul na concessão da UHE Baixo Iguaçu para a Copel Geração e Transmissão S.A. e alterar o nível de água do Máximo Mórum de seu reservatório para a cota 2.61, de 60 metros. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu pela emissão de resolução, com vistas à aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, de 2012, da UHE Baixo Iguaçu, que visa transferir 30% das cotas de participação da S.P.E. Geração Céu Azul na concessão da UHE Baixo Iguaçu para a Copel Geração e Transmissão. Também por alterar o nível de água Máximo Mórum de seu reservatório para a cota 2.61, de 60 metros. Próximo item. Próximo item.